Aí quem tá aqui em casa hoje, 24 de outubro, 24 de outubro, 22 de outubro, 22 de outubro. Eu quero te agradecer por você abrir as portas da sua casa, né, pra nos receber esse almoço maravilhoso, que Deus possa abençoar você e sua família e continuar sendo esse amigo, amigo do coração, que recebe, abre a porta da sua casa, pra nos receber, né, saímos de Brasília pra vir aqui, e não poderia, né, deixar de comer essa comida maravilhosa que a tua irmã faz, que a tua esposa faz, né. Ainda trouxe esse aqui, ó, do lado aqui, ó, que come virado no preté, né. É um presidente que não liga com os reais problemas. Aí eu trouxe esse rapazinho aqui, eu fui convidado pra comer uma peixada, né, Mas aí eu falei assim, o peixe é demais que o pastor Maurício faz. Eu vou levar uma pessoa que gosta de peixe, aí eu trouxe o meu amigo Henrique, pra estar conosco aqui comendo esse peixe frito. Nós comemos bastante peixe, graças a Deus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a Deus e o Maurício, por esse convite de estar aqui, né, a minha irmã, Nélia, a esposa dele, que fez esse peixe e esse alimento maravilhoso para nós estar aqui, é, passando essa tarde junto aqui. Muito bom, Maurício, que Deus abençoe você e toda a sua família, abençoe nosso amigo Barrigudinho Maurício aqui. Ele não é Barrigudinho não, porque com o meu, com o meu, quase um caminhão de peixe, viu, gente. Quase um caminhão. Eu tendo um amigo igual esse, não precisa ter mais ninguém, vocês estão vendo. Amém, amém, Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí, fica na paz do Senhor aí, tá bom, porra.